Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, seja muito bem-vindo, obrigado por vir. E se acomoda que hoje nós vamos falar de Assassin's Creed mais uma vez. E pra ser mais exato com vocês, a gente vai falar sobre a série que não dá as caras de jeito nenhum na Netflix. Eu vi alguns comentários da galera com medo, perguntando, e aí cara, a série vai acabar, vai sumir, o que aconteceu? Não vai acabar, mas pode ser que ela caminhe aí pro cancelamento, sim, vai saber, mas o que aconteceu recentemente, não tem nada a ver com isso, tá? Então eu estou fazendo esse vídeo mais pra explicar pra quem está preocupado aí o que realmente aconteceu, tá? O sonho acabou? Não, não acabou, tá bom? Vou explicar, peço pra você que por gentileza, deixe o seu like aqui no início do vídeo, isso ajuda demais, tá? Compartilhe o conteúdo com quem você acredita que possa curtir o tema, se ainda não for inscrito, se inscreva, avalie a possibilidade também de se tornar um membro ativo no canal pra receber benefícios exclusivos, grupos onde a gente pode conversar, trocar ideia, você pode tirar suas dúvidas comigo em tempo real e também lives exclusivas, né, que estão acontecendo aos sábados, 10 horas da manhã, só pros membros, entre outros benefícios, né? Em primeiro, acima de tudo, né, você vai estar ajudando o canal na linha de frente, isso é muito importante, nos mantém na ativa. Se você puder, beleza, se não puder, não tem problema, só de você estar aqui já é a maior contribuição possível, mano. Você tá aqui curtindo, comentando, compartilhando, isso não tem dinheiro que pague, eu já agradeço demais. Bom, pessoal, então vamos lá. Aqui no site comicbook.com, eles estão falando um pouquinho, né, sobre o que aconteceu recentemente em relação à série de Assassin's Creed na Netflix e eu achei legal a gente poder estar falando sobre isso, trazendo essa informação, até mesmo pra que a galera que tá ouvindo burburinhos aí não pense errado, né, o que tá acontecendo. Não, a série não foi cancelada, não é isso, tá bom? Já tô adiantando aqui, mas vocês vão entender, tá? De início, a matéria diz o seguinte, Assassin's Creed Netflix, a série de TV perde o seu showrunner. Vamos lá, vamos entender isso aí. A próxima adaptação pra TV live action da série de videogames Assassin's Creed da Ubisoft agora perdeu o seu showrunner. No final de 2020, a Netflix anunciou que desenvolveria uma série de TV baseada na franquia de ação e aventura de grande sucesso. Desde aquela época, tanto a Netflix quanto a Ubisoft tem ficado bastante quieto sobre o status do programa, e é verdade, né? Muitos de vocês ainda me perguntavam, pô, Calil, e aí? Tá sabendo alguma coisa da série da Netflix? É ou não é? Quantos vídeos eu fiz e vocês comentavam e eu nem respondia, porque eu não tinha o que falar, cara. Morreu, né? Ninguém falou mais nada. Vamos lá. Mas aqui voltou o assunto e não é muito bom, não. Agora, uma nova atualização de Assassin's Creed Finalmente surgiu, mas provavelmente não é a notícia que os fãs esperavam. Em uma nova conversa com o Collider Collider deve ser um site, deixa eu ver, deixa eu clicar aqui É, Collider é outro site, tá? Esse site tá pegando a notícia daquele outro site. Vamos lá. Jeb Stuart, que foi escalado pra dirigir Assassin's Creed pra Netflix Revelou que deixou o projeto O diretor caiu fora Entendeu? É isso que aconteceu Embora isso possa parecer um motivo de preocupação a princípio Stuart, o cara, né, que saiu fora Não parecia indicar que a sua saída de Assassin's Creed Se devia a qualquer circunstância negativa em torno da série Ou seja, o motivo dele ter saído Não significa que o negócio tá indo por água abaixo Que tá indo ruim Pelo menos, né, ele deu a entender que não é nada disso Vamos lá Em vez disso, ele observou que o divórcio, né, foi mútuo E simplesmente permitiu que um novo grupo Intervisse e elaborasse suas próprias ideias de como seria o programa Ele saiu, mas vai entrar uma nova galera que vai tomar conta da direção do show Vamos lá Abre aspas Aqui é o que o cara falou, tá, pessoal Aqui é o diretor que saiu falando Eu acho que foi uma pequena mudança de executivos de Los Angeles pra Londres E isso permitiu que o grupo londrino Que infelizmente teve que herdar a minha visão do que era Ou melhor, peraí, perdão O que ele... vamos lá Acho que foi uma pequena mudança de executivos de Los Angeles pra Londres E isso permitiu que o grupo londrino, né, infelizmente teve que herdar com a minha visão O que ele queria desenvolver Só que agora eles vão poder desenvolver a sua própria visão da série Então eu acho que é isso, justo, disse Stuart sobre o motivo da sua partida Eu sei qual vai ser... ó, eu sei que vai ser um ótimo trabalho quando for lançado Acho que os caras da Ubisoft são fantásticos Acho que é uma franquia fantástica Foi apenas um momento bom e mútuo pra seguir em frente pra ambos os lados Então o que ele quis dizer, galera É que ele entrando, tal, dando a sua visão ali Provavelmente, né, não era o que o grupo queria Mas que tá tudo bem, né Outra galera tá chegando pra poder assumir, como eu falei anteriormente E não vai ter problema nenhum Inclusive ele fala que a série vai ser fantástica Quando ela ser lançada vai ser incrível Mas eu só tô saindo porque foi um momento bom pra mim Provavelmente o cara recebeu alguma proposta melhor, tal E a empresa também já tava... Os envolvidos também já estavam querendo outra ideia pra série e tal Enfim, deu tudo certo, vamos lá Com Stuart agora fora de Assassin's Creed Resta saber de fato, né Quem vai entrar em cena pra preencher o vazio Atualmente, tanto a Ubisoft quanto a Netflix Ainda não anunciaram publicamente Em que período a história de Assassin's Creed vai acontecer Nem se sabe quais atores podem aparecer na série Apesar do silêncio contínuo Parece que 2023 finalmente trará algumas novas informações notáveis Sobre Assassin's Creed E suponho que isso se concretize Manteremos você informado sobre o desenvolvimento do programa Aqui no site pipipipopopó Mano, minha opinião, tá Agora eu vou de minha opinião Eu, particularmente, cara Eu tô com medo A série não acabou Então a notícia é essa A série não acabou Não foi cancelado como alguns estão pensando O que aconteceu foi que o diretor saiu fora Os motivos não são claros Mas pelo que ele disse Dá a se entender Que foi, como ele disse aqui Um motivo bom O bastante pra ele e pra empresa Achar que seria o momento de Colocar outra pessoa ali, tá Cara Ultimamente a gente tem visto muitos cancelamentos da Netflix Séries e séries que tem apenas a primeira temporada Não dá bom, os caras cancelam Outras, né Que acabam saindo Outras adaptações de games De animes Que saem série ou mesmo filme São um fracasso tremendo E logo se for série é cancelada E se for filme entra no limbo E fica esquecido, né Então assim, eu tenho muito medo Não vou mentir pra vocês Se fosse uma HBO da vida Eu ficaria até um pouco mais Yeah Eu acho que Mais Netflix, cara Pelo seu recente histórico De coisas ruins Essa é a real, tá ligado Eu tenho medo De que a série Não vá Bem Se a série for super legal Super Putz Isso vai ser muito bom Vai ser bacana pra todo mundo Mas de início eu tenho medo E não tô falando mal da Netflix não, viu pessoal Eles podem acabar fazendo um trabalho Inacreditável em cima de Assassin's Creed De verdade, tá Ainda mais tendo a Ubisoft em conjunto Eu sei que o filme muita gente não gostou Eu particularmente gostei Eu sou do contra, tá ligado Mas eles podem sim Fazer um excelente trabalho O que eu tô dizendo aqui É mediante fatos Históricos recentes Da empresa de coisas Adaptações Que não tem dado certo Então assim Eu tenho medo Eu tenho medo, tá Mas pode ser Que a série saia E seja boa pra caramba O meu medo são dois Primeiro Que ela seja cancelada mesmo De verdade Porque, cara Já faz um tempo, né Que ela foi anunciada E até agora nada Eles reforçaram o projeto agora O ano passado Mostrando que tá lá O projeto tá lá Mas nada mais foi mostrado Não sei Putz, cara Vendo as últimas coisas Que tem acontecido com The Witcher Ah, sei lá, mano Eu Isso aqui pode ser Pode ser cancelado Meu medo, né Continuando lá Pode ser cancelado Ou pode ser Tão Não de acordo Com os pilares E os princípios Da franquia A ponto de ser cancelado Logo na primeira temporada Eu não sei A gente aqui Torce pro bem A gente torce Pra que seja bom Pra que aconteça Pra que seja maravilhoso E é isso que a gente quer A gente não tem nada De assassins Nessa pegada Tipo série Desenho animado Essas coisas Pô, seria animal Se os caras focassem Em assassins Assim como eles estão Focando em The Witcher Mas não tem dado muito bom A primeira temporada Foi do caramba A segunda já foi questionável O filme e desenho Do Vesemir Foi maravilhoso E essa última série De origens Foi Uma catástrofe Então assim Eu não sei Eles sabem fazer coisa boa Como sabem fazer Coisas que não dá Muito bom também Então não sei Eu espero de coração Que o projeto saia O site tá dando a entender Que talvez esse ano A gente tenha alguma novidade Eu não sei Mas se tiver vai ser legal Eu já falei em outros lugares E repito aqui Eu iria preferir A minha opinião Sobre enredo Seria Seria Colocando personagens Que não existem Assim como foi feito No filme Coloca um assassino novo Pra ter uma total Liberdade Pra trabalhar Sem se preocupar A inferir O jogo em si Na história Do personagem Ali Já da série Dos jogos Canônicos Então tipo Faz uma série Canônica sim Mas com personagens Novos Pra ter essa liberdade Enorme Pra poder trabalhar Em cima dele Da melhor maneira possível Sem se preocupar Com o que os fãs Vão dizer Se for um Ezio da vida Se for um Kenway da vida Se fizer um personagem Tão icônico Assim Focando na história Desses caras Certamente Vai dividir o público Vai ter aqueles caras Que vai gostar muito Vai ter aqueles caras Que vão odiar Por causa disso A gente sabe Como é que funciona Então assim Eu prefiro Eu sei que muita gente Talvez discorde de mim E vai comentar aqui Como sempre Mas eu acho Que realmente O caminho mais seguro O caminho mais safe Pra essa série É abordar uma história Ainda não conhecida Por nós Os fãs Sendo uma série Eles vão ter tempo De desenvolver O dia moderno Vão ter tempo De desenvolver O passado Vão poder Casar certinho O personagem do presente Com o antepassado Seja do próprio cara Ou não Já que a gente sabe Que agora o Animus Ele pode Mostrar A história Reviver Enfim A história De outra pessoa Desde que você tenha O DNA Que seja explorado Bastante esse lance De ânimos Que tenha uma trama Legal no dia moderno Pra que a gente Só encontre a resposta No passado Mano Que seja fantástico Meu sonho é esse Que seja um personagem Novo Que seja uma história Que aborde bastante Os dois Passado e presente Que o presente Tenha um problema Ali Zica Que pra resolver Os caras Tem que ir lá No passado Encontrar O... A resposta E voltar Isso vai ser Na minha opinião Os pilares O cerne Do negócio Bastante furtividade Um assassino É... Como é que fala Mano É... Não é icônico Não é... Fugiu a palavra Carismático Que seja um cara Carismático Quando eu digo carismático Não é um cara Engraçadão Tipo Ezio Não é isso não Carismático É um cara Que realmente Te pega Te prende Você não fica Com aquela de Não gostei Não Você fala Pô gostei desse cara Velho Queria ser esse cara Tal Isso é carisma Isso o cara te prende Não precisa ser engraçadão Para isso Mas que seja um personagem Com carisma E que te prenda Putz Eu torço Para que tudo ocorra bem E qualquer novidade É óbvio Que eu vou estar trazendo Para vocês Mas desmistificando Os que não procuraram Não pesquisaram E estão em dúvidas Aí não A série ainda Não morreu Tá Vamos torcer Para ela continuar O que aconteceu Foi que O diretor Responsável por ela Caiu fora Mas vai ser substituído Tá bom Como eu falei Qualquer novidade A gente vai se falando Um beijo no seu coração Sucesso Viva Patetona Até a próxima Gente Tchau tchau